Arroz doce Bem-vindos aos momentos doces e salgados. Hoje trago uma receita de arroz doce. Os ingredientes necessários para esta receita são 1 litro de leite 150 gramas de arroz carolino 3 gemas 25 gramas de manteiga 1 pau de canela 2 cascas de limão Canela para polvilhar E 100 gramas de açúcar Num tacho, levamos ao lume o leite A manteiga O pau da canela E as duas casquinhas de limão E vamos levar ao lume até ferver Quando o leite levantar fervura, vamos adicionar o arroz previamente lavado Deixamos agora o arroz cozer Depois de ter passado 12 minutos, o arroz já está cozido Vamos acrescentar o açúcar E vamos deixar cozer mais ou menos 5 minutos E lume brando Sempre a mexer Passados os 5 minutos, vamos desligar e retirar do fogão Mexemos bem as 3 gemas Batemos-lhes muito bem com uma vara de arames Adicionamos-lhe mais ou menos meia sábana de leite Estou a usar uma sábana de chá Vamos mexê-las bem com o leite Ficarem muito bem misturadas Agora em fio Vamos adicionar ao arroz doce Mexendo sempre Para não talhar Como podem ver, não talharam Está com uma cor amarlinha Agora vamos levar de novo ao lume Só para cozer as gemas Vamos deixar só levantar um bocadinho de fervura E depois a retiramos Levamos ao lume Baixinho Não é necessário ser muito alto Mexendo sempre Para ele não pegar por baixo E vamos deixar então só levantar fervura Já está a levantar fervura Vou desligar Agora vamos empratar Retiramos Retiramos As casquinhas do limão O pau de canela O meu arroz fica assim super amarlinho Porque é feito com gemas Dovo caseiro Como podem ver Está super cremoso O arroz doce O arroz doce deve ser sempre feito com arroz carolino Porque tem mais goma Eu para empratar o meu arroz estou a usar um pratinho assim tradicional Acho que fica muito bem Agora mexemos assim um pouco Para ele ficar todo uniforme E vamos deixar arrefecer um pouquinho Para depois decorar com canela Decoramos agora o arroz A nosso gosto Eu vou fazer assim Desta forma Aqui está o meu arroz doce já decorado Espero que tenham gostado desta minha nova receita Subscreva o canal Visite as nossas redes sociais Deixe um like Beijinhos Até à próxima Feliz Natal Tchau